Nossa, nunca tinha percebido que essa música era tão tensa. Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a My... Cube. Ai, ai, Cube... E hoje... Talvez a gente acabe com esse negócio aqui? Não sei. Ah, será que o meu fogo não... Não destrói, mas vamos ver como que vai ser essa... Esse negócio aqui? E basicamente é isso. Nossa, novamente eu tra... Eu gosto desse aqui. Novamente eu revezo, estamos de volta. Depois de vários tempos parados, porque eu sou um bocó. Mas isso não vem ao caso. E basicamente é isso, bora. Bora fazer esse negócio... Oh, 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 oh! Em menos de um minuto você já tem entretenimento de qualidade. Não é mesmo? Olha só que coisa. Ou no caso, sem qualidade, porque o... Gelo, qual que é a... As boas de vocês? Ixi, eu... Como é que eu... Como é que eu... Eu ia falar, como é que eu pego os fiores? É só... Nossa, sério, quem é que eles fazem desse jeito? Hein? É sério, eles podiam só colocar todo mundo um do lado do outro? Poderiam. Não fazem, né? Obviamente que não. O senhor faz o que com o gelo? Interessante. Gostei. Gostei. Gostei porque... Eu não gostei porque... Ele... Ah, já perdi. Pega aí. Ô, bodega. Ah, agora eu tô começando a entender o controle aqui. Pega aí. Pegou. Aí. Isso. Ah, ele para. Ele para pra atacar. Tá, não gostei muito disso, mas... É o que a gente tem, pelo jeito. Vai os três. Eu acho que é o que a gente tem, pelo jeito. Não vamos... É. Não vamos questionar muito. Não vamos questionar. Não está funcionando. Aí, aí. Faz assim, ó. Meu Deus do céu. Ah, droga. Quase que eu consegui acompanhar. Acompanhar os bagulhinhos até o final. É meio estranho. É meio estranho. Mas... Funciona. Eu acho. Ó, que nem esse negócio aqui. Ó, 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 ó. Congelou. Bateu e vai. Bateu e vai. Uh. Interessante, hein. É. Menos ali, porque... Ixi. Opa, água? É isso mesmo que eu tô... Ah, sério? Ixi. Eita, eita, eita. Que água. E a água era... Era coisa. Legal. A água é... A gente vai ter caído da água aqui, então, né? Que a tela anda sozinha com a água ali. Ah, é só ali também. Nossa, eles fazem... Certinho pra você cair na parte que anda sozinha, é isso? Na parte que anda sozinha um pouquinho antes. Que legal. Uh. Que legal, que legal, que legal. Ui. O que eles fizeram é desse jeito. Ui. Geralmente, jogos do Kirby começam a ficar uma... Uma paçoquinha nessas... Tá, o meu negócio não vai tão longe. Quanto eu gostaria. Eu gostaria que ele fosse muito mais longe do que ele vai atualmente. Ok. Não consigo nem... Eu não consigo nem coisar ali, né? Não. Ótimo. Ok. Vai, 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 vai. Só vai, 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 só vai. Cuidado com o peixe. Sobe. Hum. Cuidado com o peixe. Vamos de boinha. Só de bo... Eita! De onde veio aquele cara ali? Oxi. Ok, de boinha. Vamos de boinha. Nossa, por que que quando eu absorvo o poder, o meu negócio, ele não vai tão longe quanto o dele? Isso ficou tão errado também. Mas poderia ir na mesma proporção, não é mesmo? Talvez. Mas eu jogo o meu negocinho aqui, ó. Ele vai só... E na água vai menos ainda. Eita. Hum... Hum... Eu quero ali. Eu quero ali. Eu quero esse aqui. Esse aqui. Que bom que aqui não tinha tela, né? Se tivesse tela, ia ser pior esse aqui. Tela que ia dar sozinha. Tchup. Nossa, eu acertei a saída de primeira e voltei pra pegar o negócio. Olha só que... Coisa maravilhosa. Ok, calma. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Foi bom ter pego, foi bom ter pego, foi bom ter pego. Sai você, vai. O que tem aqui embaixo? Eu tenho animal. É sério isso? Pega aí. Tem que pegar isso aí com o que é bom. Ai, eu perdi o da... O que que você faz? Não sei se eu gosto. Ah, segue. Eu tenho que sair já. Ai, ai, ai. Essa foi boa. Esse cara já deixou o bagulho... Ah, já tô com o frio. Nossa, não faz nada esse aqui. É. Ah, até que vai. Até que vai bem. Ai. Ah, não. Lá vamos nós. O que que eu tenho que fazer? Hã? Ih! Entendi foi nada. Eu não entendi nada, tio. Desculpa. Foi muito pro meu baixo intelecto. Me desculpa. Ok. Isso aqui vai ser meio complexo. Aê. Aê. Mas eu não entendi paçocas dali, hein. Ok. Muita calma nessa ura. Muita ura nessa calma. Vai, fi. Aê. Boa. Uh. Ah, pegou eu. Tem problema, tem problema. Nossa, eu tô com três vidas só. Corre. Tá, não é bom correr. Tá, não vai. Não vamos correr, então. Não vamos correr. Segurei a emoção, vai. Agora a gente corre. Isso é espinho? Não, não é. Era só background, ok. Por algum motivo eu achei que era... O chão era esse negócio cheio de espinho aí. Por algum motivo... Se pareceu muito com o background aí, foi. Eu vi que tem um rapazinho aqui em cima, hein. Olha aí, safado. Aê, foi isso aí. Gu. Gubi. Gu. Gubi. Cadê o Gubi? Não, não é esse. Volta. Qual que é o Gubi mesmo? Não é esse. É esse aqui. Me ajude a pegar o negócio do final. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu não entendi o seu Big Gamer. Me desgurba, eu não entendi o seu Big Gamer. Aê, boa, garotinho. Muito bem, ganhou um one-up pra nós. Estamos precisando. Eu sou o Gui. Gu. Gu. Gui. Gui. Ele nos ajuda. Bora. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Quase morrendo de tudo. Lá se vai a vida que a gente está quase ganhando, né? Porque eu sou bocó. Porque eu sou acelerada. Calma. Gui. Vai com calma. Aê. Isso, com calma, com calma. Tinha um fogo ali. Não sei se o fogo iria me ajudar muito. Talvez Aê Entendi Quero pegar aquele ali É, já foi Ok, às vezes tem que Tem salinhas tão simplórias Tem salinhas tão esquisitoves Vamos devagarzinho aqui Isso, boa garotinho, salvou ali Salvou ali Se eu ficar assim, ele vai me acertar? Acho que não Acho que eu posso fazer isso, ótimo Provavelmente eu vou precisar usar o fogo Em algum lugar, né? Provavelmente Oh, burro Por que você pulou com tudo? Agora eu fui bocó Eu não peguei impulso Vou pular Tá estranho esse negócio aqui É, lá você vai gui Infelizmente Porque eu acho que ele não vai sair dessa Ele tá querendo comer o bagulho de gelo Muito bem Cadê aquele Max Tomatoes? Max Tomatoes Agora tem sem gelo também Vamos devagar Isso aqui me dá coisa de gelo? Não Me dá? Não E aí, venha Não Não Vamos devagarzinho, né? Vamos devagarzinho Vamos numa boa Mais 50 mil andares pra descer Suave, boa Meu bagulho Vamos lá Não dá gelo Infelizmente Vamos de boa Negócio não é de boa Ui Ui Safado Droga, gui Você me lascou agora, hein Ok Ok Isso aí você tem que fazer Correr e já pular Ui Não, não, não Temos um pouquinho de esperança ainda Uh, me deu gelo Ótimo Ah, você morre Você morre Você morre Tá, não morreu por algum motivo dessa vez E aí, você vai descer? É, tá Vamos devagarzinho de novo Vamos Ah, sério Não, 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 não Ah Sai 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 Calma Sai Isso Vou morrer na Prasmatela? Sim, com certeza Claro, obviamente Ainda mais assim Tá, fez um barulhinho Acho que aqui que é a sala do Do negócio Tá, não tem gelo ali Eu acho que eu devia ter fogo Com certeza Pergunta Você quer me matar? Talvez Eu não entendi essa sala Tá Pode ser isso Pode ser isso Que eu tinha que fazer, né? Pá, 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 pá Pá, 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 pá O cara me coloca numa sala Daquele jeito, bicho Como é que eu vou saber O que eu tenho que fazer? Não, não Ainda por cima Eu tenho que vir no lugar certo Eu tenho que vir na altura certa Aê Acerta a altura Acerta a altura Só no de baixo Isso Deixa eu bem Deixa eu bem Deixa eu bem Deixa eu bem Aí eu vim pra cima Quer ver? Não A saída dá pra cima? Que milagre? Ai, olha o salquinho aqui Que beleza Agora que eu não preciso Preciso de vida de novo Vai, vai Tá Tem dois caminhos Obviamente Isso aqui de baixo Eu não consigo pegar Porque, né? Eu tô sem o O fogo Pra baixo Então é isso Viva com isso Peraí, peraí, peraí Ah Não O que? Por que eu não consigo pegar Nem os bichinhos ali? Tá bom A gente não pode viver Com tal bagulho ali Sei lá Oi, chefe Tinha um chefe aqui também Tudo bem Oxi Eu ia falar Eu não tinha certo não Aê Eu ia falar Oxi, eu não tinha certo não Eu não quero gelo não Sai Sai fora Não quero não Tô bem de fogo Na verdade Eu devia ter ficado com gelo Aê Sucesso Eu fiquei meio concentrado ali Porque eu fiquei meio com medo De tomar uns danos feio Uh Ok Ah Suave Tchup Por que existia esta Eu devia ter ficado com gelo Deveria ter ficado com o gelinho Aê O gelinho Acho que o controle é mais fácil Hum Parasol Não sei se eu quero Ô tela Poderia ir pra frente? Obrigado Ok Tela Poderia Tela Vem Vem Tela Tela Vem Tela